Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Oi, Henrique. Tudo bom? Tudo ótimo. Você não querendo se emocionar e me emocionando, né? Ah, eu sei. Eu já sabia. Eu já sei que é manteiga derretida igual a mim. Totalmente. Ah, que bacana. Sabe o que eu estava lembrando, Henrique? Ah, que a gente está completando um ano que nós fizemos a primeira jornada da Rebelião Saudável. Verdade. 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 Olha que bacana. A gente estava começando lá no... Foi em julho do ano passado, né? E que coincidência boa, gente. Fazer uma live exatamente um ano depois, né? Não é? Muito legal. Muito legal. E aquele momento foi tão especial pra mim, assim, eu só tenho a te agradecer, porque foi uma oportunidade muito bacana. Foi muito bom. Poder levar um pouco mais do meu trabalho. Muito bom mesmo. Obrigadão mesmo. Vamos pensar em fazer uma próxima, né? Uma terceira edição. Nossa, seria incrível. O pessoal amou, assim. Até hoje o pessoal fala e pede mais. Meu sonho era fazer uma presencial pra conhecer a galera toda. Nossa, seria maravilhoso, gente. Seria muito legal. Seria muito legal. Vamos fazer esse negócio acontecer, né? Vamos lá, vamos lá. Como é que estão as coisas por aí, Floripa? Tá tudo bem. Hoje esquentou um pouquinho, né? Que você veio pra cá e trouxe o frio, né? Verdade. Agora tá quentinho. Hoje tá dando um... É, tá um veranico aqui. Veranico, assim, quentinho que a gente fala é 23 graus, né? Pro inverno tá quente. Quente aqui são 31, 32. Pois é. No verão aqui também, por aí. Só que no inverno, se chega aqui, a gente já chama de veranico. É verdade, é verdade. Aliás, é uma cidade maravilhosa, viu? Diga-se de passagem. Tanto eu quanto a Liane ficamos muito... Assim, a gente... Se fosse pra se mudar pra uma cidade, Florianópolis com certeza estaria numa das possibilidades. Porque que cidade maravilhosa. Meu Deus do céu. Serão muito bem-vindos se tiverem esses planos pro futuro. É, tanto de estrutura, quanto de paisagem, de clima. Pelo menos o período que a gente foi foi muito gostoso. Muito gostoso. Ah, não é à toa que eu sou uma paulistana que veio morar aqui, né? Não foi à toa. Eu me apaixonei também pela ilha. Porque é realmente muito bonito. Muito bonito. Mas, Laura, eu vou conhecer sua terra aí também. Vou pra Fortaleza. Por favor. Agora vai ser assim. Quando você vier, gente, você tem que fazer o compromisso de pelo menos um dia furar a dieta pra comer os carboidratos daqui. Ah, mas eu tenho a dúvida, né? Eu nunca como, entendeu? Eu nunca como porque eu moro aqui. Então, eu só como quando eu trago amigos pra cá. Aí, eu abro a sessão pra acompanhar. Ah, então. É igual eu por aqui. Acho que pra abrir a sessão, eu sempre falo que tem que valer a pena. Então, a gente reserva esses momentos aí pra essas ocasiões. E hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável, né? Não vamos falar aqui sobre furar a dieta, pelo contrário. Não, não tem nenhum. Vamos falar sobre alimentação saudável e sobre alimentação de alta densidade nutricional, né? Que é a melhor que a gente pode obter, né? Aham. E eu tenho certeza que a gente sabe que quando fala em dieta carnívora, né? Ela gera muitas dúvidas. E aí, o Henrique... Ninguém melhor do que o Henrique pra esclarecer essas dúvidas aqui pra vocês, né? Que é com quem eu realmente aprendo muito a respeito. É a questão de qual que é a dieta mais, vamos dizer, compatível, né? Com a nossa espécie. Tá dando uma falhadinha. Tá me ouvindo, Henrique? Vamos ver se o Henrique volta aqui. Parece que travou. Oi, voltou. Voltei. Então, vamos lá. Vamos conversar aí sobre essa alimentação, entender pra quem que ela é. Os mitos acerca da alimentação baseada em carnes, né? Que é a que a gente adotou pra nossa vida. Então, vamos aí. Derrubar todos esses mitos. Exato. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho aqui pro pessoal entender o que é a dieta carnívora, né? Porque tem muita gente criticando a dieta carnívora sem conhecer o que é, entendeu? E baseando a sua opinião em estudos mecanísticos e epidemiológicos. Então, a gente pode conversar sobre isso aí também. Claro, vamos lá. Você está com a palavra. Por onde que você quer começar? Deixa a palavra contigo. Eu acho que seria legal a gente começar, Roberta, falando um pouquinho dos tipos de dieta carnívora, né? Pra as pessoas poderem entender, né? E tentando mostrar pras pessoas, inclusive esse meu post de amanhã, que uma dieta baseada em animais, né? Ela não é uma dieta antinatural para o ser humano. Porque o que mais tem, que se passa hoje na mídia, é que o ser humano nasceu para comer planta, né? É característico isso. É o que a gente vê na faculdade, é que o ser humano nasceu para comer planta. Quando, na realidade, nós sabemos que o ser humano, ele tem um sistema digestivo, né? Um sistema digestório muito mais próximo do sistema digestório dos carnívoros do que do sistema digestório dos herbívoros, né? Nós somos muito mais parecidos, por exemplo, o nosso sistema digestório é muito mais parecido com o sistema digestório dos cachorros, que são carnívoros estritos, do que do gorila, que são nossos parentes muito mais próximos, né? E a gente não precisa ir muito longe para citar essas diferenças. Basta a gente ver o formato do sistema digestivo, né? O sistema digestivo do gorila, ele tem um intestino grosso, que é a última parte do sistema digestivo, gigantesco, né? Corresponde a mais de 60% do sistema digestivo dos gorilas. Por quê? Porque os gorilas, eles são primatas que consomem fundamentalmente folhas. E consumindo fundamentalmente folhas, eles têm que fermentar essas folhas. As bactérias do intestino grosso fermentam essas folhas e, a partir da fermentação dessas folhas, é que elas liberam as substâncias que o gorila absorve e que servem para a nutrição do gorila. Então, na prática, o gorila, ele não tem a capacidade de digerir a capacidade dele mesmo, né? A capacidade intrínseca de aproveitar os alimentos de origem vegetal que ele come. Ele conta com um sistema digestório que é formado para esse fim. É uma câmara fermentadora. Da mesma forma que é um sistema digestório de um ruminante, por exemplo, de uma vaca. Só que, estruturalmente, eles são diferentes. Enquanto o gorila tem um sistema digestório com um intestino grosso muito grande, a vaca tem aí o rumen, né? Já tem aí, são quatro estômagos diferentes que fazem o trabalho de fermentação, né? E cada vez que ela passa de um estômago para outro, ela regurgita o alimento para mexer mais um pouquinho na boca e joga para o próximo. Então, esse processo é que permite a extração dos nutrientes, né? E nós não temos nada disso. Então, a grande diferença é essa. Nós não temos esse intestino grosso gigante. Nós temos um intestino grosso de tamanho, na realidade, bem reduzido. A maior parte do nosso intestino é composta do intestino delgado, que é o intestino responsável pela digestão. Nós temos a capacidade intrínseca de digerir aquilo que nós comemos, né? Então, nós produzimos enzimas digestivas que fazem todo o processo de digestão daquilo que nós comemos, com exceção das fibras que nós não conseguimos digerir, né? O gorila, não. O gorila não tem essas enzimas. Ele produz muito poucas enzimas. Então, ele precisa das bactérias para fazer o trabalho. Então, apesar dele comer e digerir aquilo que ele comeu, essa digestão não é ele quem faz. Ele se aproveita das bactérias. É uma troca. Então, baseado nisso, a gente tem que entender que uma alimentação baseada em animais é uma alimentação natural para o ser humano. Durante todo o processo evolutivo, né? A partir do momento que nós descemos das árvores e nos tornamos bípedes, a gente começou a introduzir carne na nossa alimentação. E a tendência natural que aconteceu foi de aumentar a frequência da carne nos nossos alimentos, nas nossas refeições. Então, a gente saiu de uma dieta puramente herbívora, quando nós vivíamos nas árvores, né? Bem há uns 6 milhões de anos atrás, um pouco mais, para uma dieta de onívora, mas de viés carnívoro, que é o que nós deveríamos ter hoje. Então, quando a gente fala em dieta carnívora, nós não estamos falando que a pessoa precisa deixar de comer vegetais. Esse é um erro muito comum. É um erro conceitual. Uma dieta carnívora, ela é, na realidade, uma dieta animal-based. Do jeito que tem uma dieta plant-based, que é a dieta que todo mundo fala, que é considerada mais saudável e blá, 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 nós temos uma dieta animal-based. Só que a questão é que uma dieta plant-based, ela pode até ser considerada, pela Organização Mundial da Saúde, e pela Escola de Saúde Pública de Harvard, como sendo uma alimentação mais saudável. No entanto, o que a gente observa é que nós já temos, como humanidade, uma alimentação plant-based. Hoje, a gente tem em torno de 75% das calorias que são consumidas no mundo, são provenientes de vegetais. São quatro vegetais principais. Trigo, milho, soja e arroz. Esses são os quatro vegetais principais que são consumidos pela humanidade. E eles correspondem à grande parte da nossa ingesta calórica. Então, se a gente tem uma alimentação que a maior parte das calorias vem de vegetais, já é uma alimentação plant-based. Sim. Então, agora, onde é que essa alimentação plant-based tem nos levado? Essa é que é a grande questão. Como é que está a situação da saúde hoje? É o que a gente está vendo aí na humanidade, né? Cada vez as pessoas mais doentes e mais obesas. As pessoas cada vez mais doentes, as pessoas cada vez mais obesas. E o que é interessante, né? Que foi uma série de postos que eu publiquei umas duas semanas atrás. A quantidade de calorias ingeridas, elas não têm aumentado. No entanto, a população de pessoas obesas continua aumentando. Então, se a quantidade de calorias não está aumentando, mas a população de obesos está aumentando, e o peso médio da população também está aumentando, tem alguma coisa errada com esse modelo tradicional de que se comer muito engorda, se comer menos emagrece. Porque a questão não são as calorias. Então, tem alguma coisa por trás disso aí que não é apenas a questão calórica. Então, talvez a composição daquilo que a gente esteja ingerindo, talvez o grau de processamento daquilo que a gente esteja ingerindo seja algo muito importante também. Mas, então, voltando à questão da alimentação animal-based, né? Então, uma alimentação animal-based é aquela que se baseia em alimentos de origem animal. Então, quando a gente fala em dieta carnívora, muita gente pensa em dieta onde só se come carne, né? Onde só se come picanha. Onde só se come filé de novo, né? Só churrasco. Só churrasco. E as pessoas esquecem que os animais, eles têm outras partes. Que é uma coisa interessante. Quando você analisa populações tradicionais que ingerem uma quantidade maior de alimentos de origem animal, essas populações, elas não ingerem uma quantidade maior de carne que é igual a que a gente come. Para o pessoal entender, a carne que nós comemos, né? A picanha, o filé mignon, a fraldinha, né? O chão de fora, o chão de dentro, o colchão mole, o colchão duro. Todos esses cortes são músculos do boi, né? Então, é como se você estivesse comendo o bíceps do boi, como se você estivesse comendo as dorsais do boi, como se você estivesse comendo o tríceps do boi, né? Então, são músculos do boi que a gente está comendo. Essa carne é a carne que nós consideramos uma carne mais valiosa, né? O quilo da picanha, que em Fortaleza, dependendo da marca, você chega a 150, 160 reais, né? Então, o que é que acontece? Na realidade, quando você analisa populações tradicionais, você tem uma quantidade de alimentos de origem animal de outras procedências muito maior, tá entendendo? Então, por exemplo, se a gente pensar em termos percentuais, né? As populações ocidentais, elas usam, no máximo, 50, 55% do boi como fonte de alimento. Dados esses dos Estados Unidos, tá? Enquanto que uma população tradicional que sobrevive de alimentos de origem animal, que usa o boi como fonte de alimento, ela usa 92, 95% do boi. Então, quer dizer, a gente perde muito do boi que é utilizado para o abate porque a gente dá preferência para essas carnes, ditas carnes mais nobres. A gente deixa de comer o fígado, a gente deixa de comer o rim, a gente não come o pâncreas, a gente não come o testículo, a gente não come o cérebro. E o que é engraçado, essas populações tradicionais que comem esse tipo de alimento, que tem acesso às vísceras, elas desconsideram a carne muscular. Elas consideram a carne muscular, essa carne que a gente... Por exemplo, filé mignon. Filé mignon é uma carne que, se a gente parar para pensar, é uma carne que não tem muita gordura, é uma carne bem desprovida de gordura, e é uma carne que tem um baixíssimo valor para as populações tradicionais. É muito provável que se você não tiver uma escassez de alimento nessas tribos, essa carne vai ser consumida pelos cachorros da tribo. E a gente paga... Quanto num quilo de filé mignon? A gente paga as fortunas. Tá entendendo? Para consumir os fortes nobres, né? Então, isso é importante primeiro para dizer para o pessoal que em uma dieta animal-based, a gente procura ingerir o animal do focinho à cauda, né? Então, nós procuramos ingerir todo o contexto do animal, certo? Então, se a gente pensar em um boi, nós vamos ter acesso a toda a parte muscular do boi, que é o que a gente come habitualmente, mas nós vamos ter acesso também às vísceras. Então, aqui, por exemplo, aqui para cima, né? Aqui para o Nordeste, a gente tem pratos que são típicos daqui, como a panelada, né? Que é composta da tripa, né? Composta dos intestinos do boi, e do estômago. Nós temos a buchada, que é composta do estômago, costurado, recheado com carne moída. Nós temos a fussura, que é o cérebro do boi. Nós temos o bofe, que é o pulmão do boi. Nós temos a passarinha, que é o baço. Então, veja como é interessante que a gente tem esses pratos culturais, mas esses pratos culturais, quando a gente chega perto, né? Quando a gente olha o aspecto, a gente fica, hum, será que eu vou comer isso? Não, acho melhor comer a picanha mesmo, que é mais gostoso. Então, é uma questão muito cultural, uma questão muito cultural, porque a gente perdeu o hábito de se alimentar. Então, dito isso, a gente, a primeira coisa a entender é que uma alimentação animal-based, ela aproveita o animal por completo. Então, do ponto de vista ecológico, ela é extremamente sustentável, porque eu não vou ficar privilegiando o animal, partes do animal apenas. Então, eu vou procurar me alimentar, usar todo o animal para o meu benefício. Outro ponto que deve ser levado em consideração também é que a alimentação animal-based, ela não exclui outros alimentos de origem animal, a não ser, é claro, se houver algum tipo de alergia. Então, por exemplo, uma alimentação animal-based, por exemplo, a minha alimentação hoje, ela inclui ovos, ela inclui laticínios, tá? Agora, se você, por exemplo, tem intolerância à lactose, ou tem alergia à proteína do leite de vaca, é claro que você não vai incluir laticínios na sua alimentação, né? Mas veja que até agora, eu estou falando de uma alimentação que segue um padrão, mais ou menos, de alimentação de origem animal. Ou seja, você não tem, eu não falei de vegetais ainda, né? Algumas pessoas incluem também na sua alimentação animal-based o mel, que não deixa de ser animal-based, já que ele é produzido pelas abelhas, ele é originado das flores, né? Do néctar das flores, mas é produzido pelas abelhas, né? Se a gente parar para pensar, e isso é uma questão ecológica básica, tudo que nós comemos, independente de ser animal ou vegetal, traz para a gente energia proveniente do sol. Certo? Todo o nosso ecossistema, e nós nos alimentamos, né? Porque tem gente que diz assim, ah, eu não vou comer, eu vou ficar absorvendo a energia solar. Querido, você já faz isso através da comida. Você só não entendeu ainda o processo, tá? Porque o ciclo natural energético, ele sai do sol, a energia solar, na forma de luz, é captada pela planta, que faz a fotossíntese. Essa planta, que faz a fotossíntese, é ingerida por um herbívoro, e o herbívoro é ingerido por um carnívoro, que somos nós do caso, né? Ou a gente come direto a planta. Então, de uma forma ou de outra, eu estou absorvendo a energia solar. Tá? Então, todos os alimentos, eles trazem energia solar, e todos os alimentos trazem essa energia solar, que veio através de um vegetal. Certo? Eu estou citando aqui o vegetal, mas pode ser, por exemplo, um fungo, né? No caso do kefi, alguma coisa do tipo. Mas a maioria é de origem vegetal. Então, todos os alimentos têm de origem vegetal. Por isso que tem aquela brincadeira que diz que eu sou vegano terceirizado, né? O boi come a planta e eu como o boi, que é mais, né? Terceirizo o processo. Mas, então, você pode incluir, além dos laticínios, de carne, de todos os bichos diferentes, né? E quando eu falo todos os bichos, todos os bichos mesmo. Você pode incluir aí, se você quiser, você pode incluir aí camarão, você pode incluir lagosta, caranguejo, siri, polvo, lula, grilo, sabe? Escorpião. Você pode incluir o que você quiser. A gente sabe que lá na China o pessoal come churrasco de grilo e de escorpião e tudo mais, né? Sou doido pra experimentar. Me aguarde. Agora, a gente também tem a dieta animal basic que inclui alguns vegetais também. aí o segredo dos vegetais é entender duas coisas. Primeiro, é entender que os vegetais, como todo e qualquer ser vivo, são seres vivos que tentam se reproduzir e, portanto, para fazer isso, vão se defender. E isso aí é uma questão fundamental. É uma questão fundamental porque muitas pessoas acham que os vegetais são criaturas criadas por Deus, colocadas na Terra para só fazer o bem para a humanidade. Então, calma, não é bem assim. Eles podem até ter sido criados por Deus se você tem essa crença. No entanto, eles não estão aqui só para fazer bem para a humanidade. Eles produzem substâncias tóxicas e a grande maioria dos vegetais não é o que nós chamamos de edible, não é comestível, não são passíveis de serem processados para serem comidos. A grande maioria não é. Uma passagemzinha pelo seu jardim e você for experimentar um pedacinho de cada folha, no final, você está passando mal. Por quê? Porque essas plantas têm altos níveis de toxicidade. Algumas poucas podem ser utilizadas como alimentos para a gente. E dentro da planta, a gente tem regiões que são mais protegidas e regiões que são menos protegidas. Então, nas plantas eu vou ter regiões menos protegidas, aquelas que foram feitas para serem comidas e a partir daí serem, você tem o processo reprodutivo, são os frutos. Originalmente, os frutos que são resultado do ovário desenvolvido, hipertrofiado, depois da fecundação, os frutos, eles ao serem comidos, as sementes elas são colocadas para fora, quer seja pela boca ou quer seja junto com as fezes e elas têm um ambiente propício para se desenvolver. Então, os frutos foram feitos para serem comidos. Então, onde você vai encontrar o menor grau de toxicidade. Onde é que você vai encontrar o maior grau de toxicidade? Nos bebês das plantas. E quem são os bebês das plantas? São as sementes. São as sementes. que são utilizadas com esse objetivo. Aí, a gente tem o grande problema. Qual é o grande problema? Qual é a base da nossa alimentação? Então, né? Vamos pensar no prato típico do brasileiro. Arroz, feijão, trigo, macarrão, farofa. Trigo, principalmente, né? Acho que o trigo está até ganhando do arroz com feijão por conta do pão, das massas. Exato. Então, a gente tem a alimentação típica do brasileiro sendo o quê? Sendo a maior parte originada de sementes. E as pessoas nem imaginam o mal que pode estar sendo causado por essas sementes. Porque é tão culturalmente enraizado esse tipo de alimentação que a gente nem imagina. É claro, eu estou dizendo isso e aí você pode dizer Ah, Henrique, então quer dizer que todo mundo vai adoecer porque come arroz com feijão? Não, claro que não. Até porque nós desenvolvemos ao longo do nosso processo evolutivo, nós desenvolvemos além de resistência, nós desenvolvemos processos para diminuir a toxicidade desses vegetais. Então, quando eu pego aquele feijão, coloco de molho e depois cozinho, não pense que isso aí é aleatório, não. Esse colocar de molho e esse cozinhar tem uma razão de ser. A gente diminui a quantidade de toxinas para que o feijão possa ser comido sem causar tantos danos. Mas, entenda que da mesma forma que você tem pessoas que se dão bem com leite e outros que não se dão, você tem pessoas que se dão bem com feijão e outros que quando comem feijão saem de perto porque a flatulência fica... Eu sou essa pessoa. Feijão, amendoim, milho, se comer, acabou. Acabou com a pessoa. Exatamente. Então, o que é que acontece? Esses grãos, essas sementes, elas precisam ser processadas. Então, você precisa germinar, você precisa fermentar, você precisa colocar de molho, você precisa cozinhar depois para diminuir a toxicidade. E mesmo assim, nem todo mundo se dá bem com elas. A questão é, até que ponto eu desconfio da planta? Até que ponto eu desconfio da comida tradicional e culturalmente ubíqua, que está em todos os lugares? Esse que é o grande problema. Então, em uma dieta animal-based, a gente visa manter a alimentação com uma base animal, ou seja, 50 a 70% do prato sendo alimentos de origem animal e o restante dos alimentos de origem vegetal de menor toxicidade. Então, nós vamos começar os alimentos de origem vegetal de menor toxicidade e nós vamos começar pelos frutos, que como eu falei, são as regiões dos vegetais que podem ser comestíveis. E aí, em relação aos frutos, a gente tem que entender que o que é que é fruto e o que é que é fruta. O fruto do vegetal é um nome botânico, está certo? É um nome, entre aspas, científico, é o nome de uma parte do vegetal que foi originado da fecundação e é referente ao ovário hipertrofiado. Dentro do ovário, nós temos as sementes que foram fecundadas, temos os óvulos que foram fecundados. Daí você tem o fruto. Então, a abobrinha é um fruto, o pepino é um fruto, o pimentão é um fruto, o tomate é um fruto, a berinjela é um fruto, assim como a laranja é um fruto, a tangerina é um fruto, o morango não é um fruto, é um infrutecência, mas vai lá, é um fruto também. O infrutecência é porque são vários frutos juntos. O abacaxi também é um infrutecência, a maçã e a pera são pseudo-frutos, mas vai lá, também encaixam como frutos, vamos pensar dessa forma. Então, é importante fazer essa distinção. E o que é a fruta? A fruta é o fruto doce que a gente considera. Não é um nome científico, é o nome mais popular, é um nome vulgar, mas seria aquele fruto doce. Então, a banana é chamada de fruta, apesar de ser um pseudo-fruto, a própria maçã, a pera, o caju, que também é um pseudo-fruto, a gente chama de fruta. Então, são esses frutos doces ou essas partes que são mais doces do vegetal, que contém a semente, a gente considera bem menos tóxico. Então, uma dieta animal-based, ela pode ir, então, de um extremo a outro. Ela pode ir, desde uma dieta onde você tem 100% de alimentos de origem animal, carnes e vísceras, incluindo laticínios, incluindo mel, incluindo frutas, incluindo outras partes dos vegetais. Uma dieta animal-based pode, inclusive, incluir trigo. Pode, inclusive, incluir trigo. Se você gosta e se você tolera, não tem nenhum problema. Qual é a diferença? A diferença é que, numa dieta plant-based, a maior parte é vegetal. Numa dieta animal-based, a maior parte é animal. Então, a dieta carnívora, ela tem esse espectro de variação. E cada um vai encontrar dentro desse espectro aquilo que fica melhor para você. aquilo que fica melhor para si. Por exemplo, o que é que encaixou melhor para mim? Para mim, encaixou 70%, 75% do prato de alimentos de origem animal, 25% de frutas que eu uso como sobremesa. Esse, para mim, é a proporção ideal de alimentos que dá bem certinho e que me resolve em termos nutricionais e que me dá a satisfação de comer e de ter o prazer na hora que eu estou comendo, porque eu prefiro evitar os doces mais refinados. Então, a primeira coisa que a gente precisa distinguir é exatamente isso. A gente estava quebrando um pouco do preconceito já por aí, né, Henrique? Porque a minha alimentação também é animal-based. E aí, muitas vezes, as pessoas acreditam e falam assim, animal-based, vai olhar, só tem carne, ovo e, enfim, vísceras no prato. Mas aí, quando eu mostro o meu prato, ah, mas você come muita carne. Sim, porque é animal-based. E você consegue ter uma variedade muito grande no cardápio mesmo assim. Então, a gente já quebra esse conceito. Sim, quando muitas pessoas dizem assim, ah, você só come carne. Aí, eu mostro o meu prato, ah, eu não sabia que podia. Como assim? A dieta é carnívora, não significa que é só boi, porque as pessoas acham que carne é só carne vermelha. A gente vai pegar o bife, né, e vai morder o bife cru assim. Porque assim, também tem a galera, e hoje eu não sei até que ponto, eu estava refletindo sobre isso outra vez, que me perguntaram, me perguntaram o que eu achava desse pessoal que estava comendo coisas cruas, né? É, e eu mesmo como uma vez por outra fígado cru, eu gosto de comer ovo cru às vezes, né, tenho uma predileção pelo fígado de ave cru, gosto bastante, tá? E com shoyu fica uma delícia. E o pessoal estava me perguntando o que eu achava. Eu disse o seguinte, olha, do ponto de vista nutricional, tá? Porque se a gente parar pra pensar, a nutrição, ela tem duas bases. Ela tem uma base nutricional e tem uma base sensorial, certo? Três bases, ele tem uma base social, tá? A gente pode pensar na nutrição como esses três pontos. Do ponto de vista nutricional, o alimento cru, ele tem vantagens nutricionais e desvantagens. O alimento cozido ou assado tem vantagens e desvantagens, certo? Então, na prática, fica elas por elas. Ah, eu vou comer fígado cru, você vai aproveitar nutrientes XYZ, mas vai perder o A, B e o C. Ah, então eu vou cozinhar, eu vou assar, então você vai perder o ABC, vai ganhar o ABC, mas vai perder o XYZ, entendeu? Então, elas por elas, na prática, não faz muita diferença, tá? No entanto, tem a questão do ponto de vista sensorial. eu prefiro 10 mil vezes comer um churrasco de picanha do que pegar essa picanha e fatiar e comer crua. É uma questão de preferência. Se nutricionalmente não faz tanta diferença, sensorialmente faz diferença, pra mim é meu fator que vai, né? Já tem muita coisa, muita coisa estranha na vida que a gente tem que lidar, muitos desafios e muitas coisas, então eu prefiro comer churrasco mesmo. Tá? É, mas assim... Cru, eu acho que eu sou um colégio mesmo com sashimi, sabe? É, sashimi ainda rola, né? Mas sashimi eu como mais caro e o fígado eu já não tolero, então a gente não precisa fazer só porque viu alguém fazendo, né? A gente tem que pensar no que realmente vai nos trazer mais conforto, como você falou, né? Mais... Você não vai se sentir desconfortável com aquilo comendo e sentindo repulsa, né? Exato, exato. Outro dia eu vi o Liver King, que é muito doido, e ele tava comendo testículo cru. Putz, eu sou doido pra experimentar testículo de bolo. Nunca comi, nunca comi, nem assado, nem cru, entendeu? Eu sou doido pra experimentar, e eu experimentaria cru, porque eu não tenho preconceito e nenhum problema com isso, entendeu? De repente eu gosto do troço cru, sei lá, tá entendendo? Experimentar não é problema, o problema é você não gostar e continuar comendo. Ele parece gostar, ou então faz um negócio bem feito pra aparecer e ganhar seguidor na rede, né? Eu não sei qual é a dele, mas o que é fato... Eu ainda tenho que evoluir um pouquinho nesse sentido aí. Eu ainda tô num nível um pouco pra cá, né? Na Animal Base, não cheguei nesse nível não. Mas veja, veja uma coisa interessante, Beta, é que a dieta Animal Base, a dieta carnívora, ela é pra qualquer pessoa, tá entendendo? Desde que a pessoa entenda que existe esse espectro, né? Que existe o espectro desde a dieta carnívora estrita, só com alimentos de origem animal, até o outro lado da moeda, que inclui frutas, pode incluir brócolis, pode incluir couve-flor, entendeu? E entender, Beta, é o seguinte, lembra que eu falei que são três vertentes dentro da alimentação? Nutrição, prazer de comer e a questão social. A gente não pode esquecer que esses três pilares dentro da nutrição, eles são complementares. Dentro da minha casa, onde eu faço 99% das minhas refeições, tá massa eu comer aquilo que eu quero e ficar tranquilo e ficar bem alimentado e ficar bem nutrido. Mas a partir do momento que, vamos dizer, eu sou o convidado pra ir para um aniversário, tudo bem, eu não sou obrigado a comer o bolo que tá lá, o salgadinho que tá lá, eu posso beber um copo com água, eu posso beber uma copa zero, eu posso não comer absolutamente nada, eu posso já ir, inclusive, alimentar. Isso não tem nenhum problema, certo? No entanto, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar assim, até que ponto eu deixo de me encaixar socialmente e isso pode ser um problema. Porque o que acontece muitas vezes, eu assisti uma palestra hoje muito interessante do neurocientista português, que tava aqui em Fortaleza, e ele tava falando sobre um projeto lá em Portugal pra atender idosos, pra longevidade. e um dos fatores que ele mais citou como influenciador da longevidade é o contato e a socialização com outras pessoas. Tá entendendo? E quer queira, quer não, a comida é algo que sempre esteve presente nesse contexto de socialização. Então, eu acho que vale a pena também a gente ter essa certa flexibilidade. Entenda, não tô dizendo aqui pra você comer bolo todo dia, comer pipoca todo dia, ficar fugindo da sua dieta que você queira todos os dias. Entendeu? O que eu tô sugerindo aqui é que você leve em consideração e veja o que é melhor pra você. Muitas vezes eu vou pra festas e pra confraternizações e não como nada. Porque estou num momento de concentração na minha dieta. Outras vezes eu vou e me dou o direito de comer. É. Aconteceu isso comigo há cinco semanas. E eu acho engraçado que no começo algumas pessoas até ficavam com receio de me convidar pra esse tipo de evento. Né? Ah, eu acho que eu vou estar sendo inconveniente de chamar ela pra um aniversário de criança, tá? Eu via que ficava com esse receio. Aí, de tanto eu mostrar isso realmente aqui no meu dia a dia de que existem as exceções programadas, né? Aí as pessoas começaram a entender que não, eu não sou chita, né? Chegar ao ponto de não, eu não vou comer nada que tá fora da minha regra. Tanto que esse final de semana eu fui no aniversário, escolhi comer um pedaço do bolo que tava delicioso, valeu muito a pena. E aí a anfitriã super gentil, ela viu que tava todo mundo comendo salgadinho, ela me trouxe uma bandejinha com queijo e salame. Super linda, assim. Né? Que gentileza. E aí você vê que se consegue se enquadrar socialmente. Bebi água, comi o salame com queijinho e optei pra comer um pedaço do bolo. A gente não precisa ficar que nem um extraterrestre, né? Não precisa ficar que nem um extraterrestre. E outra coisa, a gente tem que entender que a vida é muito mais do que só você cuidar do corpo. Tá entendendo? Não adianta você cuidar do corpo e esse cuidado do corpo se transformar numa fonte de estresse. Você acaba descuidando. Eu gosto muito daquela analogia do malabarista do circo que tem as varetinhas e que coloca os pratos rodando em cima de cada varetinha. Sabe qual é, né? Ele fica rodando os pratos, aí ele começa a rodar os pratos e daqui a pouco quando ele chega no último prato ele tem que voltar porque o prato da frente tá... Aí ele fica nessa de manter todos os pratos rodando. A vida é assim. Você tem o prato da alimentação, você tem o prato das finanças, você tem o prato da socialização, você tem o prato dos exercícios físicos, você tem o prato de cada uma das coisas. Se você desequilibra um prato desse, você tem que cuidar desse prato, né? Então, de que adianta o prato da alimentação tá rodando bonito, mas o prato da socialização tá no chão quebrado? ou o contrário. Tá entendendo? Então, todos esses pontos... A vida tem que ser sustentável, né, Henrique? Ela precisa ter esse clínico pra que ela se torne sustentável, senão a gente não consegue manter, começa a se tornar uma coisa pesada, difícil, e sustentável E lembrar que no final das contas, o tempo que você ganha ou o tempo que você perde quando você faz uma exceção, quanto tempo será que você ganha ou que você perde se você faz ou se não faz uma exceção? Será que esse bolo tirou quantos dias ou meses ou anos de vida da Beta? Não foi nem nada disso. Foi um dois, três minutinhos que saiu aí. Ou talvez nem saia. Talvez a parte mental compensou isso, né? Do estresse de ficar ter restringido tanto. Pelo fato de você estar ao redor de pessoas queridas, né? Tenha significado muito mais em termos de saúde do que você... Do que o pico de insulina, o pico de glicemia que você teve por causa do bolo. Então, gente, esse comportamento como você usou a palavra xiita, né? Esse comportamento extremamente rigoroso e radical eu acho que você pode ter se isso te faz bem. Certo? Acho que essa é a questão. Tá entendendo? Eu acho que ninguém... Alguém louco pra falar oi pra você aqui, Henrique? Oi! Tudo bom, cara? Oi! Como é que tá tudo aí? Tá desesperado aqui do meu lado querendo dar oi pro Henrique. Pronto, filho. Deixa a gente continuar. Fofo demais. E essa janelinha? Ah, tá lá, né? Daqui a pouco preenche. Vai cair a outra ainda. Tá entendendo, Beto? Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar esse ponto ideal pra si. Porque eu vejo muitas pessoas delegando a responsabilidade. Tá fugindo um pouco aqui do tema, mas eu acho que é legal. Eu vejo muitas vezes as pessoas delegando essa responsabilidade pra outras pessoas. Me diz o que é que eu tenho que fazer. sabe? E nem sempre o que a outra pessoa faz é o que você vai querer fazer. Tá entendendo? Às vezes, eu tô com vontade de fazer determinada coisa que faz tempo que eu não faço, por exemplo, ou que faz tempo que eu não como e que pode ser uma válvula de escape pra um relaxamento ou alguma coisa do tipo que eu tô precisando. E eu não preciso pedir permissão pra outra pessoa. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu tô fazendo. Eu acho que essa é a autoresponsabilidade, né, Henrique? A gente entender que exceção é uma coisa esporádica, que a partir do momento que você repetiu com frequência, é, repetiu com frequência, pronto, virou seu hábito. Então, tem que entender esse equilíbrio que exceção vai ser uma coisa, principalmente, que você consiga programar, que você já saiba, que você consiga prever aquilo e dar uma organizada no seu cenário antes, né? Vai pra festa se alimentar bem, procura focar naquilo que você mais gosta em vez de sair tomando até o refrigerante, que é dispensável, por exemplo, eu foquei no bolo e pronto, fiquei, tá ótimo, né? E outra coisa, o bolo estava delicioso, valeu a pena. Ah, meu Deus, valeu a pena. Eu vejo muitas pessoas saindo da dieta, vamos dizer assim, ou quebrando a dieta por coisas que não valem a pena. Exato. Aí, o que que acontece? Com um pãozinho que pode ser na padeira toda hora, né? A todo momento que está ali disponível. Exatamente. O que que acontece? você depõe, você machuca a sua própria autoestima. Tá entendendo? Porque, por exemplo, se eu sai também... Eu digo com as pessoas que estão boas. Você se empodera quando você consegue entender isso, que você tem capacidade de fazer escolhas, né? Se eu gosto de sorvete, Beta, por exemplo, eu não vou... Eu não vou... Aliás, quem não gosta, né? Poucas pessoas não gostam de sorvete. Mas, se eu gosto de sorvete, eu não vou sair da minha dieta por conta de um sorvete desse que vende no supermercado, que o primeiro ingrediente é gordura vegetal e o segundo ingrediente é açúcar. Né? Que eu não vou dizer a marca que bom porque é falta de ética. Então, eu não vou sair com um sorvete desse. Tá entendendo? Porque não vou, não faz sentido pra mim fazer isso só porque eu gosto do geladinho do sorvete. Se eu for sair, eu vou sair com o Häagen-Dazs. Qual é a mensagem que eu tô passando pra mim? A mensagem que eu tô passando pra mim é número um, eu valho a pena. Eu me valorizo. Eu não tô comendo qualquer coisa. Número dois, o Häagen-Dazs não é barato. Isso já me faz não sair sem. Como toda hora. É, pois é. Tá querendo aparecer na live também. Ah, o cachorro, a criança, todo mundo. Deixa eu tirar o osso dele. aqui, senão ele vai fazer barulho. Vem aqui, Andinho. Tá com o osso aqui, arruendo o osso. Ah, ele tá? Esse barulho é arruendo o osso? É, tá com baita de um oção aqui. Né? Então, assim, voltando pra nossa discussão sobre dieta carnívora, né? Sobre essa questão. É pra todo mundo? Sim, é pra todo mundo. Desde que você adeque pra você. Daí você pode fazer isso sozinho, experimentando, ou você pode procurar um profissional. A característica básica de uma dieta animal-based é 50% ou mais do seu prato vai ser de origem animal e você vai evitar as partes mais tóxicas dos vegetais. Essas são as duas características principais de uma dieta de uma dieta animal-based. Eu acho interessante a gente falar aqui também que muitas vezes as pessoas ficam se preocupando em ficar controlando macronutrientes, contando proteínas, mas eu acho que é assim, a minha... No meu dia-a-dia eu não faço isso. Eu simplesmente faço o que você acabou de falar. Preenche o meu prato com pelo menos 50% ali de alimentos de origem animal e ali já tá... A gente já tá encontrando equilíbrio, né? Se você fizer isso você consegue atingir a sua necessidade, né? Dependendo ali de quantas refeições você faz, enfim. Você tem que entender um pouquinho ali da... De qual é o seu alvo proteico, sim. Mas não precisa ficar fazendo contas, né? Tá na refeição controlando, controlando rigidamente. Mas a ideia é essa. Não faz isso se você tem uma alimentação... No último post que eu fiz sobre a questão de simplificar a nutrição, né? Tem que ter essa noção. A gente tem que dividir o perfil das pessoas que chegam até a gente. Nós temos dois perfis. Um perfil saudável como eu e como você. Vamos imaginar mesmo que a gente estivesse com a dieta desregulada mas saudável. E um perfil que já está obeso, já está diabético, já está hipertenso. Esse perfil aqui a alimentação não é qualquer um. A alimentação se transforma numa intervenção. Então precisa que essa alimentação seja regulada, controlada e focada na melhoria da qualidade de vida dessa pessoa e quem sabe remissão das condições crônicas que ela tem. Mas isso aqui é um caso. Infelizmente é a maioria das pessoas. Não deveria, mas infelizmente é a maioria das pessoas. O outro caso, o outro lado da moeda são pessoas que são metabolicamente saudáveis. Essas pessoas não tem que complicar nada, não tem que ficar preocupado em quantidade. saciedade. Está entendendo? Você tem que ficar ocupado em seguir o seu instinto. E o que é o seu instinto? Quando é que você tem fome e quando é que você tem saciedade? Pronto. A natureza, a evolução nos deu essas chaves para interpretar o ambiente. Então, quando é a melhor hora para você comer? Quando você está com fome. E a melhor hora para você parar de comer? Quando você se sentir saciado. Estou vendo só a mãozinha. Estou no ouvido. Está dando um tchauzinho aqui. Depois a mamãe vê, tá? Então, se você come quando está sem fome, tem alguma coisa errada. Pode ser alguma coisa naquilo que você está comendo, porque aí você está tentada por um doce que você tem em casa que não deveria ter, um biscoito recheado ou alguma coisa do tipo. Pode ser alguma coisa errada psicologicamente, você está ansioso, você está deprimido, você está estressado. Está entendendo? Então, você tem que analisar o que é que está desencadeando essa, entre aspas, vontade de comer. Porque não é uma fome real. Do outro lado, se você ultrapassa a saciedade, ou seja, se você come até ficar sem condições, aí você tem que analisar também. Por quê? Você está comendo a mais porque você está, sei lá, comendo muitos alimentos que eu chamo de alimentos que tem efeito mão-boca, aquele alimento que você tem um saco ou saco ou recipiente, você assiste televisão e vai só, nem percebe o que está comendo, vai só botando a mão e botando na boca, não passa pelo processo consciente. Pode ser, você está comendo demais ou de repente você está num ritmo de vida que está te estressando e você está usando a comida como fuga. Então tem que ver o que é que está maltratando do ponto de vista sensorial impedindo que você siga o seu natal. Então essa é uma das coisas que eu trabalho muito com os meus pacientes, entendeu, Beto? É essa auto-percepção. Ok, você tem esse lanche, mas você estava realmente com fome? Você me falou lá na anamnese que todo dia você já lanchava no período da tarde. Será que era fome mesmo? Porque o seu almoço estava bem legal. Realmente eu acho que eu não estava com fome, não. Então vamos fazer o seguinte, amanhã, mesmo que você tenha essa vontade, não come, veja como você se sente. Vamos experimentar, tá entendendo? Porque o que acontece, Beto, é que na natureza os bichos seguem esse padrão. Sim. Né? Procure na natureza, no habitat natural, animais com peso diferente da média da sua espécie. Muito raro, né? Ou seja, animais só se tiver em cativeiro, na natureza não. Só se for em cativeiro, tá entendendo? Mas na natureza não é o que acontece. Acontece em flutuações, claro, porque na natureza você tem escassez e abundância, flutuações nessa natureza, mas você não vai ver um leão gordo ou um elefante magro. Todos têm o mesmo peso. Como assim? E outra coisa, olha que interessante, o elefante quando caça, né? Que é a leoa que caça o elefante. O leão quando caça, a leoa quando caça, que ela fornece, que ela mata a zebra que sobra, ela come até a saciedade, depois ela vira e dorme. Sobra comida pra hiena, sobra comida pra urubu, sobra comida pra cundo, sobra comida pra outros, leões, tá entendendo? Então, tudo faz parte de um ciclo interessante. O problema é que nós, primeiro, tem toda uma questão, uma conjuntura educacional. Nós fomos educados pra raspar o prato. Menino, come tudo, porque tem muita gente passando fome. Você tem comida aí e não tá comendo. Tem que raspar o prato, só sai da mesa se comer tudo, né? Se comer tudo, ganha a sobremesa. É. Começa lá na infância, né? E hoje em dia, a gente vê muito pelo exemplo dos pais, né? Os pais falam, meu filho não come nada, mas como que você tá se alimentando, né? Todos os dias aí na sua rotina. Qual é o exemplo que você tá sendo pro seu filho também? Exatamente. Então, o que que acontece? É claro que eu não tô aqui estimulando o desperdício de alimento. Mas passa por um processo de educação, a gente deixar de se servir com os olhos e passar a se servir com a fome real. Pra que a gente possa colocar no prato somente aquilo que a gente vai comer. Mas se sobrar no prato, não fique empurrando pra dentro. Guarda pra próxima refeição, usa. Se você tá comendo corretamente, olha como é interessante, até aí a coisa funciona de forma legal. se você tá comendo corretamente, ou seja, nós somos carnívoros de viés, onívoros de viés carnívoros. Se eu tô comendo corretamente, o que vai sobrar no meu prato é o que o meu gato e o meu cachorro podem comer em casa. Porque não tá sobrando no meu prato arroz, feijão, macarrão e farofa que vai maltratar o bicho. Tá entendendo? O que tá sobrando no meu prato é carne, possivelmente um vegetalzinho lá e uma carminha. Carne ele vai comer, o vegetal talvez ele nem coma. Tá entendendo? Mas assim, eu não preciso raspar o prato. Essa não é a obrigação. Eu não preciso ficar me sentindo estufado. Tanto é, Beto, é que eu pego muitos pacientes, muitas pessoas que não sabem o quanto comer. Às vezes eles botam um prato que eu digo você se sentiu saciado com esse prato? Aí a pessoa diz me senti, tem certeza? E o prato tinha, sabe? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Quer dizer, a pessoa às vezes bota muito pouco, às vezes bota muita coisa e não consegue parar de comer. não, cara, eu não estava saciado. Tem certeza que você não estava comendo? Porque é assim, você, a gente tem um, é claro que cada pessoa tem um padrão, né? Mas você olha para o tamanho da pessoa, você tem uma ideia do tamanho do estômago da pessoa e quanto ela vai comer. Por exemplo, um indivíduo como eu, tá? Um indivíduo como eu, estourando, vai comer 700 gramas do indivíduo normal, tá? Não um indivíduo que está querendo ganhar peso, por exemplo, alguma coisa. Mas um indivíduo como eu come aí de 500 a 700 gramas no almoço. Mais ou menos o que o cara vai comer. Se o cara bota um prato, um quilo, e come aquele um quilo, é certeza que ele passou do limite da saciedade. Especialmente se foi alimento de alta densidade nutricional, como é o caso dos alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal são altos em densidade nutricional. Então, você ultrapassar essa barreira é, do ponto de vista natural, você vai acabar ganhando aí algo que não deveria. Algo que não era... A gente acaba engordando mesmo com a nossa alimentação, né? Agora não, meu amor. Fica pra lá. Deixa a mamãe terminar aqui. A gente acaba ganhando peso mesmo nessa alimentação que a gente... Animal base, se a gente exagerar também, né? Então, tem que entender a nossa saciedade. A gente... Deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta aqui. Não fizeram perguntas. Mas é interessante isso. A gente aprendeu, também converso muito, né? Com as pessoas que fazem mentoria comigo, pra elas aprenderem a observar isso, né? Quando você começa a colocar mais densidade nutricional no prato, a tendência é você não sentir mais vontade de fazer lanche o tempo inteiro, de comer a cada três horas. Sim. Então, você... Aí, teve gente que já falou pra mim, eu fiquei com medo... Comecei a sentir medo por não estar sentindo fome. Era como se estivesse faltando alguma coisa. Eu fiquei com receio de não comer. Será que tá certo eu não sentir fome? É outra coisa interessante também, né? As pessoas estão acostumadas a comer toda hora. Comer de três em três horas. É, será que tá certo pular essa refeição? Será que eu não vou ficar desnutrido? Porque eu não tô sentindo fome? É interessante como a gente se afastou, Betta, da nossa origem, da nossa ancestralidade. Gente, nós somos muito mais adaptados a não comer do que a comer. O nosso corpo se dá muito melhor não comendo do que comendo. É claro. Eu tô dizendo aqui que você vai poder viver de brisa. Não é isso que eu tô querendo dizer. Pelo amor de Deus. Não é isso. Nós somos heterótrofos. Nós precisamos obter energia através do alimento. Mas nós somos muito mais adaptados a ficar sem comer. Tanto é que isso é mais do que claro na literatura científica. A restrição calórica gera mais vida. Nós vivemos mais. Todo bicho vive mais quando restringe as calorias. Inclusive, seres humanos. Então, se você come menos, aquele ditado que diz que você tem que sair da mesa com... Não tem uma história dessa, né? Você tem que sair da mesa com 80% cheio ao invés de 100%. Não tem um negócio desse, né? Como... É, tem uma... Não tem sempre essas coisas? Isso aí tem um fundo de verdade. Quando a gente tem uma ingestão calórica menor do que o nosso gasto, ou uma ingestão calórica pelo menos em média menor, a gente tem aí a possibilidade de viver muito mais. em ratos, a restrição calórica pode ocasionar até 20% a mais em tempo de vida. 20%, gente. Significa que se o cara vive 80 anos, ele vai pra 100. Tá entendendo? Vai pra 96, né? 20%. Então, quer dizer, é genial isso aí. Mas aí tem aquela questão. Como é que eu posso comer menos, Beta? Vamos voltar pra nosso tema original, que é a dieta carnívora. Como é que eu posso comer menos? Eu só posso comer menos se eu estiver comendo alimentos de alta densidade nutricional. Comendo melhor, né? Comendo melhor. E alimentos de alta densidade nutricional, pra eu poder ter esses alimentos na minha alimentação, tem que ser alimentos de origem animal. Por quê? Porque vegetais não têm alta densidade nutricional. e é importante as pessoas que estão vendo a gente entenderem isso. É exatamente por isso, pela baixa densidade nutricional, que quando você olha pra um herbívoro, ele tá comendo o tempo todo. Gente, usa a cabeça. Não precisa ser muito... Não precisa ser gênio em física quântica e transporte... Sei lá... Física aeroespacial. Não precisa você... Basta você olhar. Pense numa vaca, pense num gorila, pense numa girafa, pense num cavalo. O que é que eles estão fazendo a maior parte do tempo? Comendo. Estigando a capivara, que eu sempre falo. Porque os alimentos de origem vegetal são baixos em uma densidade nutricional baixa. Aí você faz o seguinte. Pense nos veganos, seres humanos veganos. O que é que eles fazem? O que é que eles estão fazendo a maior parte do tempo? Estão tendo que comer de três horas, de duas horas, porque não se sustenta. Está entendendo? Porque a densidade nutricional é baixa. Você só tem possibilidade de comer e ficar sem fome e comer caloricamente a menos se você tiver com alimentação de nutrição densa. Fazendo um trocadilho aqui com o nosso amigo Filipe Viana, de densa nutrição. Sempre citado, né? Filipe Viana é muito citado aqui na minha página. Densa nutrição, densidade nutricional. Densidade nutricional. A gente precisa ter uma alta densidade nutricional. E aí entra os alimentos de origem animal. E dentro dos alimentos de origem animal entram as vísceras. Então, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente na hora que eu estou conversando sobre o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta de comer. Como é a sua relação com as vísceras? A maioria das pessoas diz, é, mais ou menos, eu gosto, gosto disso, gosto de moela, mas não gosto de fígado e tudo mais. Tem uns que realmente não gostam de nada, né? Mas assim, ao longo do tempo a gente vai encontrando estratégias para que as pessoas possam comer um pouco mais de víscera porque é algo também muito importante. Não existe nenhum alimento, Beto, que se compare ao poder nutricional do fígado. Exato. Não tem. Simplesmente não tem. Não dá. É impossível. Verdade. Acho que travou, não. Não travou, não. É, então assim, vocês viram que aqui no final o Henrique já deu um resumo, né, para nós de como que deve ser a nossa alimentação de base animal. A gente já tem até uma perguntinha aqui na caixinha. O que significa animal-based? Animal-based é tudo isso que o Henrique falou. É uma dieta baseada em alimentos de origem animal. Isso. E é uma alimentação com maior densidade nutricional. Por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla o tempo inteiro aqui na minha página o que vocês vão mais ouvir é que a base da alimentação deve ser de origem animal e que esses são os alimentos com maior densidade nutricional. Então, essa live veio aqui para realmente deixar muito clara essa informação para vocês de que a gente não deve ter medo de comer carne, comer alimentos de origem animal porque nós somos fisiologicamente totalmente compatíveis com o consumo de carne. Tem muitos mitos aí que cercam o consumo de carne mas não passam de mitos. E... Vai para lá, meu amor. E é isso. Não tenha medo de consumir o alimento pelo qual os seres humanos evoluíram, né? Na maior parte do tempo consumindo. A gente tem essa característica a gente tem que entender o que é que é o mais natural para a gente. Que é uma das coisas que eu toco sempre nessa tecla que o Marcelo Cardoso também é outro que toca sempre nessa tecla que é a questão da adequação biológica. A gente tem que lembrar disso. Muitas vezes a gente fica pensando ah, mas eu posso tomar um whey eu posso comer uma receitinha feita com farinha de amêndoas eu posso comer... Gente, adequação biológica a gente tem que entender que o fato de nós modificarmos o alimento por mais que a gente tenha indivíduos que usem esse alimento e que pareçam estar saudáveis os alimentos processados os alimentos que tem a sua matriz alimentar modificada nunca serão superiores aos alimentos com a matriz celular preservada. Então, óleo de soja nunca vai ser superior a banho de porco. Não dá pra ser. Por que que não dá pra ser? Porque um é 100% natural que eu extraio do porco o outro é feito por extração de uma algo que não era pra eu comer cheio de substância química que é utilizado pra poder ele ficar bonito pra poder usar. Então, tá errado. A adequação biológica é fundamental. Entendeu? Fundamental. Certo? A gente precisa ter essa noção das pessoas. As pessoas precisam entender isso. Renato tá perguntando... Uma pergunta interessante. Isso, Renato, sou carnívodo e tenho uma dúvida. Há algum problema em comer fígado todos os dias? Fígado... Fígado. Renato. Renato, eu não vejo problema você comer fígado todos os dias. Tá certo? Agora, depende muito da quantidade de fígado que você tá comendo. O que é que eu faço no meu dia a dia? O que é que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de usar o fígado, as vísceras de uma maneira geral, como se fossem as minhas guarnições. O pessoal não come arroz, feijão, macarrão, farofa e um pedacinho de carne? Então, eu como fígado, moela, coração. Hoje, por exemplo, no meu prato tinha língua e coração. Sempre vai ter uma víscera e alguma carne no meio do caminho. Então, eu prefiro fazer assim, entendeu? Eu prefiro variar as vísceras. Você pode comer fígado todo dia. Você não vai comer 300, 400, 500, meio quilo de fígado todos os dias. Tá? Porque aí você vai ter uma densidade nutricional gigantesca, mas você vai estar literalmente botando pra fora. É como se você estivesse usando um suplemento sem necessidade. Entendeu? Não há casos de toxicidade conhecida por fígado de boi. Existem alguns casos registrados em toxicidade relacionada com ingestão de fígado de urso polar, que tem uma quantidade gigantesca de nutrientes e tudo mais. Eu não vejo muito problema em relação ao fígado você comer todos os dias, não. Só sugiro que você coma uma quantidade menor pra que você possa aproveitar tudo pra que você não jogue nada fora. Legal. Como que tá seu tempo aí, Henrique? Ah, tô de boa. Tem outra live agora, 7h30. Ah, tá bom. É que tem mais uma pergunta, mas acho que é uma pergunta bem mais específica aqui. Deixa eu encontrar aqui. o chat vai caminhando, mas eu vi que tinha uma perguntinha aqui, mas eu também não sei se é uma pergunta que entraria aqui no nosso... Agradecer aí ao Guilherme que comprou os selinhos aí pra nós. Guilherme é um paciente meu... Olha que ser verdade, bacana, muito obrigada. Guilherme é um paciente meu focado, um dos pacientes mais focados e mais disciplinados que eu tenho lá do Paraná. Que show, muito obrigada. Show de bola. Maria, Maria Madalena, está perguntando se alto consumo de carne vermelha aumenta mesmo os pólipos. Uma pergunta bem mais... Pólipos relacionados com intestino, com intestino grosso. Olha, o meu nome dela é Maria, né? Olha, Maria, não existe nenhum tipo de estudo que mostre que o consumo de carne vermelha esteja associado a maior incidência de pólipos ou de câncer coloretal. Existem estudos, ensaios clínicos randomizados que mostram que o uso de carne vermelha, a alimentação com carne vermelha, diminui a incidência de coloretal, tá? Inclusive, no meu perfil tem esse post e o estudo, a referência do estudo lá, se você quiser ver, tá? O que ocorre muitas vezes é que essa informação, né? Informação de câncer, relacionado câncer com ingestão de carne vermelha, essa coisa toda, são obtidos através de estudos epidemiológicos. A gente falou lá no começo da live que eu acho que é importante a gente descrever um pouquinho. O que são os estudos epidemiológicos? Os estudos epidemiológicos são estudos que envolvem uma análise populacional que é feita com uma grande quantidade de pessoas, mas baseado em um instrumento de pesquisa que não é um instrumento de pesquisa perfeito, que não é um instrumento de pesquisa que consegue captar a real alimentação da pessoa e que não consegue isolar fatores de confusão, que são os questionários de frequência alimentar. Então, como é que funciona? Vou pegar aqui o estudo, o delineamento básico do estudo desse, você chega numa população, você pega, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma análise da alimentação em Florianópolis. Então, Florianópolis tem 500 mil habitantes, eu pego aqui e distribuo questionários em vários bairros da cidade, aleatórios, para, sei lá, 50 mil pessoas. Então, eu distribuo esses questionários, esses questionários são respondidos, eu faço a tabulação dos dados, daqui a dois anos eu distribuo novos questionários para as mesmas pessoas. Daqui a mais dois anos eu distribuo novos questionários e assim eu vou acompanhando. Isso seria um estudo mais caro porque eu estou acompanhando a cada dois anos. Mas a maioria desses estudos é feito assim, eu distribuo um questionário hoje, distribuo outro questionário daqui a cinco anos ou daqui a dez anos. E aí, eu pego a alimentação em A e a alimentação em B, ou seja, no ano zero e no ano dez e tento relacionar as duas alimentações e associar o que aconteceu. Ah, nesses dez anos as pessoas morreram mais de doenças cardiovasculares. Então, o cara que respondeu que comia carne dez anos atrás morreu de acidente de doença cardiovascular dez anos depois. Tá, mas por que essa morte foi relacionada com carne? Tá entendendo? Então, há uma associação, é feita uma associação que se sustenta apenas estatisticamente, mas não se sustenta na prática e não é nenhuma relação de causa e efeito. Porque, por exemplo, no questionário de frequência alimentar, eu não distingo, não faço a distinção entre quem foi que comeu carne no churrasco e quem foi que comeu carne dentro do pão com batata frita e Coca-Cola no McDonald's. Carne é carne. Tá entendendo? Então, é difícil. É difícil. esse tipo de estudo é o tipo de estudo que acaba aparecendo umas bizarrices do tipo salsicha encurta a sua vida em 3,5 anos. Oi? Como é que comer salsicha vai me... Como é assim? Como é que se chegou a esse valor? Exatamente desse jeito. em média as pessoas morrem mais porque come salsicha e não sei o que. Só que o cara come salsicha sem um pão? E esse cara que come salsicha ele fuma? Ele pratica exercício físico? Não toma batata frita olhos vegetais, né? Batata frita, olhos vegetais. Então, quer dizer, não dá pra isolar essas coisas. Tá entendendo? E infelizmente esse tipo de estudo é o tipo de estudo que ganha mídia. Aham. Verdade. Né? E aí que entra o perigo, né? Porque a maior parte é o senso comum, né? As pessoas só se alimentam de informação que vem da TV da internet dos sites mais populares, né? Enfim, das próprias redes sociais e aí fica complicado, né? Porque volta e meia a gente acaba recebendo esse tipo de pergunta justamente por essa confusão que é gerada pela mídia. Não são meios veículos meios científicos não é do meio científico, né? Não, e a mídia entenda tudo que a mídia vai fazer ela vai querer uma manchete que consiga capturar o máximo de cliques possível para eles venderem os anúncios. Não acho que a mídia funciona de outra forma, não. De novo, né? A gente fez uma live ontem e o Júlio que a gente estava falando disso e hoje aqui de novo, gente. Sempre, sempre. No caso sempre vai ser esse, vai ser o viés. Porque quer queira, quer não a gente vive num mundo capitalista e o dinheiro movimenta as coisas, né? Então, não tem muito por onde correr. Eu acho que cabe a última perguntinha aqui, Henrique, para te liberar para a sua próxima live. Senão a gente vai encavalar suas lives. Qual é o segundo colocado depois das vísceras com maior densidade nutricional? Olha, dentro das vísceras os fígados, né? Fígado de boi é disparado um dos melhores. Fígado de frango, fígado de cordeiro também já nunca comi, mas disseram que tem um sabor mais suave. Estão aí dentro dos alimentos de maior densidade nutricional. E aí depois cada víscera tem a sua riqueza, né? Coração, por exemplo, tem uma grande quantidade de coenzima Q10, né? Você vai ter aí por exemplo o baço tem uma quantidade maior de ferro. Então você vai tendo aí coisas mais polarizadas. Em termos gerais o fígado é a víscera que mais ganha e depois das vísceras as carnes musculares, né? E aí é aí é o que o pessoal gosta, né? A picanha, o contrafilé e por aí vai. O churrascalão. O segredo da carne, pessoal, o segredo da carne na verdade o segredo de qualquer alimento é você colocar você aquecer o máximo possível para que você tenha o melhor sabor mas o mínimo possível para que você não produza substâncias tóxicas. Isso vale para qualquer alimento, tá? Não é só a carne, não. Tem aquele pessoal que gosta de comer sanduíche de queijo mais tostadinho, né? Quanto mais tostado maior a quantidade de substâncias químicas tóxicas que vai ter ali, tá? Então, por exemplo, carne bem passada que o pessoal gosta que parece sola de sapato Deus o livre. Entendeu? Essa daí tá fora tem que ser de ponto tem que ser de ponto para mal passado nada de bem passado Bem que eu tenho um bom churrasqueiro aqui em casa que sabe o ponto da carne Exatamente E aí se garante mesmo É Henrique tem uma pessoa aqui querendo fazer uma pergunta que sempre quis fazer para você então vou liberar a última pergunta dela Lutosta Nutricionista Eu pensei que era Lustosa que seria minha parêntia que o meu sobrenome é Lustosa Lu existe realmente relação com a endometriose você tá falando da carne vermelha com a endometriose a maioria dos médicos manda retirar Olha primeira coisa que a gente tem que analisar é qual é a causa dessa endometriose tá porque esse é o problema mais claro que a gente precisa ver a maioria das endometrioses são doenças autoimune doenças autoimune tem origem intestinal e o que mais causa doença autoimune são lectinas e lectinas são de origem vegetal basta ver o livro Paradoxo dos Vegetais do Steven Gundry né então quer dizer na minha visão é muito mais interessante e eu tenho duas pacientes que colocaram a endometriose em remissão com dieta carnívora é muito mais interessante a gente retirar os vegetais e deixar a carne do que fazer o contrário certo porque não só do ponto de vista inflamatório a carne ela é anti-inflamatória também existem ensaios mostrando isso aí ensaios clínicos randomizados mostrando isso estão no meu perfil também se você quiser aprofundar como também a carne ela ajuda a modular o intestino né porque ela permite que você consiga diminuir a permeabilidade intestinal retornar a permeabilidade intestinal ao normal né pra justamente por conta da diminuição da ingestão dos vegetais certo então seria a minha resposta básica seria o contrário do que a maioria das pessoas faz mas isso aí não está restrito só a endometriose não tá a maioria dos nutricionistas também recomenda que você encha o prato de salada e come só um pouquinho de carne pois é pessoal olha só eu não posso segurar o Henrique muito tempo mais aqui mas eu quero dar algumas recomendações quem ainda não segue o Henrique por favor comecem a seguir quem está no meu perfil mas não está no dele e vice-versa também né claro é a Beta faz um trabalho que eu acho fantástico que é um trabalho organizacional e simplificacional porque às vezes a gente que tem um pouco mais de conhecimento a gente fica meio né meio louco assim com a questão da 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 linguagem e tudo mais e aí a gente acaba complicando nós somos os complicólogos né então a gente precisa de pessoas que nem a Beta que simplificam a coisa pra poder todo mundo entender né então o trabalho que você faz Beta é fantástico sem sombra de dúvidas muito obrigada meu querido agradeço demais por sempre ter seu apoio né e sempre que você está recomendando o trabalho que bacana uma outra recomendação gente que eu quero fazer é que vocês sigam lá o canal da Rebelião Saudável né que o Henrique é o criador do movimento Rebelião Saudável lá na página dele tem o link né pro Telegram pra que vocês comecem a seguir esse canal que tem discussões incríveis relacionadas a muitos temas que vocês têm interesse que vocês perguntaram inclusive aqui durante a live é uma reunião de profissionais né e entusiastas incrível ali vocês vão ter um aprendizado maravilhoso sigam lá o canal da Rebelião vou colocar o link e a última recomendação deixa eu colocar ah coloca o pessoal bacana o link lá inclusive amanhã a gente vai estar fazendo a nossa reunião sobre compulsão alimentar né olha que tema bacana gente imperdível eu vou fazer o possível pra estar lá também a última a última recomendação aqui né o último recado é que eu tô com inscrições abertas pro evento Low Carb com leveza pra ajudar vocês justamente a entrarem aí nesse contexto de uma alimentação saudável baseada em comida de verdade com simplicidade né pra quem tá tendo dificuldade de abandonar a carbolândia e vir pro lado né da alimentação com a adequação biológica que o Henrique falou aqui pra nós né com comida de verdade então entrem lá no link que tá na minha bio se inscrevam que vai acontecer aí duas lives de aquecimento e vai ter o evento no dia 12 tá então aproveitem que tá com bastante coisa bacana Low Carb com leveza muito bom com leveza porque tem que ser leve né tem que ser algo que a gente consiga sustentar na nossa vida pro resto da nossa vida exatamente Henrique muito obrigada pelo seu tempo porque eu estaria conversando com você até amanhã né pelo menos a gente pode se ver virtualmente é verdade o Lucas quer dar tchau também tchau muito obrigada Henrique pelo seu tempo dessa aula maravilhosa como sempre né e foi um grande prazer e privilégio conversar com você obrigada a todos vamos marcar outras ocasiões adoro bater papo vamos vamos sim já quero obrigadão legal grande beijo tá bom manda sim beijão pra você tchau tchau obrigada galera tchau